Bom dia, meu povo, bom dia! Ave Maria, deixa eu limpar aqui essa câmera. Primeiro vídeo do canal! Espero que eu não desista, né? Gente, bom dia, gente! Acordei já, tô aqui só fazendo hora mesmo em cima da cama, sabem? Porque eu não tenho muito o que fazer não, né? Eu não tenho muito o que fazer, por isso que eu tô aqui fazendo hora em cima da cama. Né, filho? Cadê o João? Acho! Agora a gente vai levantar. Gente, sem mais nem gravar eu, hein? A gente vai levantar aqui. E fazer as coisas do vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título. É da minha rotina da manhã. Então, vem comigo que eu vou mostrar. A hora que eu acordo, a gente já veio aqui na farmácia, aqui em cima da cômoda. E veio colocar o remédio do João. Porque como vocês me acompanham lá no Insta, ele tá se recuperando dessa gripe, né? Então, tem que dar o remédio no horário certo. Tomar o remédio pra ficar bonzinho! É, agora eu vou escovar meu dente, lavar meu rosto. E, então, começar as atividades do dia, né? Da manhã. E aí eu vou tá mostrando sempre pra vocês o que que eu tô fazendo, tá bom? Fechado? Fechado? Desculpa, a gente já tomou café. Eu simplesmente, realmente, eu me esqueci completamente. Me perdoe, né, gente? Porque agora que eu tô voltando de novo, né? Negócio gravar assim pro YouTube, então, eu me perdoe. E agora eu sempre, é depois do café da manhã, eu deito aqui na minha redinha. Deito aqui um pouquinho, fica aqui um pouco aqui fora com o João. Aproveitar enquanto não está chovendo, pra ele brincar um pouco e tudo mais. Mas eu tô vendo que já tem coisa pra me faltar aqui, né? Porque o pobre não tem um minuto de paz. Mas eu vou me balançar aqui um pouquinho na minha rede. E esse momentinho aqui é o momento que eu paro um pouco, ouço uma música. Que faço o Insta, meu dia bem. Sempre é aquela. Não vou poder cantar, porque senão vai cobrar direitos doutorais. Mas eu sempre posso ir lá no Insta. E se você ainda não me segue no Insta, segue aqui, tá? É esse aqui que tá aqui na tela. Então me segue que eu tô sempre por lá, postando vídeo, Mostrando tudo pra vocês também. E é isso. Então esse momentinho é o momentinho que eu tiro pra me conectar. Pra mim agradecer a Deus. Pra mim iniciar meu dia bem. Pra começar as atividades, né? E é isso. E esperar o carro do lixo, né? Pro João ver o carro do lixo. Acho que já até passou o carro do lixo. Porque hoje a gente levantou já um pouco mais tarde. Mas é isso. Agora eu tô saindo aqui da área, né? Que eu fiquei aqui um tempinho já. E agora, meu filho, o pau vai tourar porque agora vou fazer as coisas. Eu gosto de fazer já tudo pela manhã, gente. Porque aí eu fico durante a tarde mais livre só pra fazer janta. Então o que eu vou fazer? Eu tô esperando aqui, linda. Eu vou lavar a roupa, gente. Porque eu tô cheio de roupa suja pra lavar. Tem esse cesto aqui de cheio de roupa suja. E eu vou botar agora pra lavar, tá? Pronto. Acabei de botar aí roupa aqui. Enquanto isso, eu vou voltar pro quarto e vou ajeitar a cama. É... Fazer o que eu tenho pra fazer. Todo dia de manhã, que é o horário certo, pro João fazer a obra de arte dele. O quê? Cocô, né, galera? Cocôzinho, né? Você faz cocôzinho toda manhã no horário certo. Você não erra, hein, o horário. Vou banhar ele. Como é que é? Amarro logo meu cabelo, porque o calor que tá aqui, que não tá normal, não. E aí eu deixei o João rapidinho aqui no banheiro pra banhar. Vou já banhar ele. E eu já venho aqui no congelador já caçar uma mistura pra deixar descongelando. Porque demora muito pra descongelar pra já fazer pra janta. Então eu já deslizo isso. Porque aí a tarde tá descongeladinho só no ponto de fazer, né? E a pia tá assim. Toda suja, né? Que eu não lavei a louça de ontem, do jantar e nem agora do café. Vou lavar agora. Toda suja. E penso numa coisa que me tira a paz. É isso aqui. Eu não sei como eu vou conseguir dormir antes. Só a dor de cabeça também pra fazer. eu deixar isso aqui pra antes de dormir. Que eu sempre deixo minha pia intacta, limpinha. Quando no outro dia tá na paz do Espírito Santo. Mas vamos que lavar, né? Como eu falei pra vocês, tô morrendo de dor de cabeça. Então meu remédio não passou. Esses últimos dias eu tô sentindo muita dor de cabeça. Fico em telefone poucos minutos e já bate a dor de cabeça. Eu acho que é a gripe e a minha vista tá muito comprometida. Assim, eu tentei os álcools. Não queria, mas não tem pra onde correr. Tô lavando essas loucinhas aqui. Que aí a roupa já tá tentando bater a roupa que eu tinha colocado lá na máquina. E vou colocar as roupas do serviço do Lucas. Pronto, a paz tá instalada na minha mente. Agora a dor de cabeça pode sumir, ok? Gente do céu. Olha, o primeiro dia que eu apareço no canal ainda é nessa situação aqui, minha filha. Mas como eu falo pra vocês, é vida real, viu? É vida real. Já lavei aqui as louças, enxuguei a pia. Minha filha, porque pra lavar as louças, não enxugar a pia, não lavar a pia. Não enxugar a pia, não lavar a pia. Não lave. Ok, eu sou bem dessa. Aí eu vou dar só uma passadinha de pano aqui por cima mesmo do fogão. Porque o fogão tá limpo. É só pra tirar o pó que ficou de noite pela hora de manhã. Pra vocês verem como é que eu sou, gente. Eu não sou normal não da limpeza não. Eu não sou. Olha, gente, como é que já tá o tempo. Ó. Já tá formando chuva. E é por isso que eu gosto de fazer tudo cedo. Porque na hora da chuvinha, filha, eu tô deitada. Plena. Tá? Só curtindo essa chuvinha aqui. Então, vamos terminar de cuidar, né? Agora eu vou começar a limpar a casa. Gente, já deu uma organizada também no banheiro. E agora eu vou tirar essas capas aqui desse sofá. Pra pôr, pra lavar também. E vou varrer a casa e passar o pano. Eu tenho essa roupa ali pra lavar. E tem mais essa. Pra lavar, tão terminando agora. Vão enxaguar e vai se trifugar. Gente, eu passo o pano com uma blusa velha. Ó. Eu acho que o tecido é muito mais melhor. Meu filho, não pode ter uma blusa velha bobando aqui em casa que eu já passe o pano de chão. Certeza que tem gente que é assim, igual eu. Eu tô terminando aqui de passar o pano. E já vou pôr o tapete. E já vou lá pro quarto, pra cozinha. Ó como fica brilhando. Eu amo essa cerâmica, gente. Porque ela não perde o brilho dela nunca. Ó. Como tá brilhando. Vocês nem sabem. Tô aqui no banheiro. Eu almocei. Terminei de limpar a casa. Tomei o remédio pra dor de cabeça que eu falei que tava sentindo. E apaguei dormir. Se eu continuar assim, essa minha vida de YouTube não vai pra frente, não. Gente, me desculpem. Eu simplesmente apaguei. Dormi. Acordei a vanha e eu vou tomar um banho agora. Acabei de sair do banho. Olha a minha cara, galera. Gente do céu, eu realmente apaguei. Eu acho que o remédio dá um sono. E eu tava com muito sono. Também eu tinha dormido mal. Mas, enfim. Tomei um banho e eu tinha terminado de fazer todas as coisas, sabe? Limpei a casa. Coloquei a roupa no varal, tudo certinho. E eu depois só fui relaxar. E agora tá chovendo, ó. Não sei se dá pra perceber. Mas tá chovendo. E aí eu banhei agora. E aí eu banhei agora. Vou gastar alguma coisa pra me merendar. Não é? Pra me lanchar que eu tô com fome. E aí mais tarde isso eu vou fazer janta. Então, o vídeo basicamente foi isso hoje. Não teve muita coisa assim. Mas eu espero que quando eu voltar a fazer esse tipo de vídeo de rotina, tenha bastante coisa pra eu fazer. Que eu vou sair, fazer alguma coisa e resolver. Que assim integra tudo. E trago aqui pra vocês. Eu fazendo algum tipo de receita. E tudo mais. Esse realmente foi um vídeo mais pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E é isso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, tá? Já se inscreve. Indica pros amigos. Ativa o sininho, tá? Que tá aqui. Pra toda vez que eu postar vídeo novo, você receber a notificação. E curte, comenta, compartilha. Faz todas aquelas coisinhas que você sabe que é importante. Tá bom? Deixa aí seu like. E essa semana ainda vou ver se eu trago outro vídeo. Eu ainda não tenho datas certas de vídeo, tá? Mas, é... Espero trazer outro vídeo o mais rápido possível. Tá bom? Dependendo se vocês gostarem desse. E aí eu vou trazer de outros. Então, tipo assim... Vai ser vídeos bem aleatórios de todos os tipos. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Um beijão. Fiquem todos com Deus. Bye!